O ovo é um alimento muito versátil. Pode ser uma opção para o café da manhã, acompanhar o arroz e o feijão no almoço ou jantar e até mesmo como ingrediente de alguma receita, como pães, bolos, cucas e diversas outras opções. Ele já foi o vilão das dietas, mas estudos científicos comprovaram que o seu consumo traz muitos benefícios para a saúde. Rendeu? Rendeu? Está muito bom! Os ovos, eles compõem em espécie ou como ingrediente várias preparações culinares, presentes do café da manhã ao jantar. No Brasil, o consumo em maior quantidade está com os ovos de galinha. E em segundo lugar estão os ovos de codor. Há um tempo atrás, o ovo foi rotulado como um vilão da dieta. Porém, estudos científicos comprovaram que ele traz muitos benefícios para a saúde e que esse colesterol presente na gema não tende a aumentar o colesterol sanguíneo, ser consumido com moderação. Eu gosto de comer na cor caia e faço bolo também, hambúrduzinha também, vai ovos, fica muito bom. Bota em tudo aqui mesmo, todos os pratos. Observe a diferença de um ovo cozido e de um ovo frito em imersão de gordura. No ovo cozido, temos 88 calorias. Na versão frita, ele sobe para 144 calorias. As gorduras também modificam. Em um ovo cozido, temos 5,7 gramas de gordura. Em um frito, temos 11 gramas de gordura. E o colesterol também altera. O colesterol do ovo cozido apresenta 238 miligramas e em um ovo frito, 309 miligramas de colesterol. E ainda trago para vocês uma terceira versão, que provavelmente vocês já devem ter visto, que é o ovo esverdeado. Isso ocorre devido ao excesso do cozimento. Quando o ovo apresenta essa coloração, já ocorrem perdas nutricionais. O ovo é um dos poucos alimentos que apresenta naturalmente a vitamina D. Então, ele ajuda na proteção da saúde óssea. Outro nutriente importante é a colina, que é uma vitamina do complexo B encontrado na gema. Ela está relacionada com a função cerebral e a preservação da memória. Temos também a zeaxantina e a luteína, que são antioxidantes que protegem a visão, inclusive na prevenção de doenças como a catarata. E ainda se destaca nos ovos o mineral ferro, na questão da prevenção da anemia. No caso do ovo, uma família que produz ovos na sua propriedade e consome três dúzias por mês, ela vai deixar de gastar no mercado em média 15 a 20 reais por mês, por ter esse produto na sua propriedade. Nós é uma fonte de renda a mais. E é um alimento também que a gente pode vender, que a gente pode consumir também. A gente tem orientado e continua orientando para que tenha minimamente um local de criação, um aviário pequeno chamado galinheiro, em que as aves podem ser criadas, um espaço para essas aves também caminhar, correr no pátio, ou em piquetes com pasto. A galinha também precisa desse espaço para se deslocar, se locomover no pátio de casa para que ela tenha uma produção satisfatória. A alimentação é importante, lançar a mão sempre daquele alimento produzido em casa. E o milho tem sido uma importante fonte de alimentação para essas aves. Quanto a instalações desses aviários, é importante que você tenha ninhos para a postura dessas aves. É importante que tenha um poleiro de boa qualidade para que as galinhas possam dormir nesse local. Os ovos possuem uma casca porosa. Por isso é importante os ovos virem limpos para o consumidor. Limpos nos ninhos ou nas gaiolas. Pois eles não devem ser higienizados com esponjas, material que vá abrir esses poros da casca. Se os ovos vierem com esterco ou com sujeira, e a gente tiver que esfregar, os micro-organismos que estão na casca irão penetrar para dentro do ovo. E isso poderá estragar o nosso produto ou causar alguma intoxicação alimentar quando vamos produzir algum alimento. Não devemos esfregar a casca do ovo. Mas nós podemos fazer uma higienização dos ovos através de água e água sanitária. Então, a gente coloca um litro de água e uma colher de água sanitária na água. E podemos, então, colocar esses ovos de molho durante 15 minutos antes da sua utilização. A maioria das bactérias morrem em temperaturas acima de 65 graus. Por isso, é importante a gente sempre consumir alimentos de origem animal sempre bem cozidos. Ovos, cruz ou congema mole, podem apresentar a bactéria salmonella, que é prejudicial à saúde. Observe a diferença da consistência dos ovos. Nós colocamos a água para ferver e após atingir 100 graus Celsius, ou seja, ao iniciar a fervura, colocamos 4 ovos e retiramos o mesmo após 6 minutos o primeiro. O segundo foi retirado com 8 minutos de cozimento de fervura. O terceiro a 10 minutos de fervura. E o último ovo com 12 minutos de fervura. Para um ovo completamente cozido, o tempo aproximado de fervura é de 12 minutos. Em temperaturas baixas, os micro-organismos não conseguem se reproduzir. Por isso, os alimentos devem ser sempre armazenados sobre refrigeração ou em congelamento. Todas as formas da gente armazenar o ovo na propriedade, já que ele tem uma curta validade, é o congelamento. A gente vai congelar sempre sem casca. Então a gente pode congelar os ovos inteiros, a clara e a gema, somente as gemas, ou somente claras. E como é que a gente faz? Então os ovos inteiros, é interessante homogenizar. Então eu vou colocar ou uma pitada de sal ou uma pitada de açúcar, dependendo da receita que eu vou usar, para homogenizar. Então aqui no caso dos ovos inteiros, nós vamos usar uma pitada de sal. Aqui nós temos três gemas. Essas gemas eu vou usar depois para uma receita doce. Então eu vou colocar uma pitada de açúcar. As claras eu não preciso acrescentar nada. Elas congelam perfeitamente e depois de descongeladas, elas batem em neve normalmente. Para a gente congelar o ovo, então nós podemos colocar aquela mistura ou o ovo inteiro, ou gema, ou somente claras, num pote e levar ao congelador. Lembre sempre de colocar a etiqueta dizendo qual é a parte do ovo que está congelado, a data e se você usou sal ou açúcar. O ovo inteiro tem uma validade de seis meses. Somente as gemas também vale seis meses. Somente claras, a validade então doze meses. Para utilizar os ovos congelados nas suas receitas, então você vai ter que deixar descongelar completamente e se você não lembra a quantidade de ovos ou quer usar uma medida, você pode usar a seguinte medida. Aqui então ovos inteiros congelados, giratos congelados, três colheres de sopa dessa mistura equivalem a um ovo. no caso das gemas, uma colher de sopa bem cheia equivale a uma gema. No caso das claras, duas colheres de sopa de clara equivalem a uma clara. então você pode também usar essas medidas nas suas receitas. em meio às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, boas ideias, trabalho em equipe e assistência técnica rural estão garantindo alimentos de qualidade diretamente do campo até a mesa dos consumidores. Conheça o projeto Feira em Casa. O período de pandemia tem causado vários transtornos para a população nos centros urbanos. Está difícil porque o pessoal não está respeitando. Tem gente que não usa máscara, outros não tapam o nariz e assim, o movimento caiu gradualmente, reduzindo bastante as vendas com o sadão de pelotas. Mas não muito longe daqui, o homem do campo tem enfrentado dificuldades diariamente. A principal delas, comercializar a sua produção. Uma solução encontrada foi o projeto Feira em Casa, uma plataforma digital para comercialização e entrega de cestas com produtos da agricultura familiar diretamente ao consumidor. Nesses tempos de pandemia, onde o distanciamento social muitas vezes dificulta a comercialização da produção, surgem iniciativas com a venda online e a entrega desses produtos nas residências. Um projeto bastante interessante é o Minha Feira em Casa, sediado aqui em Pelotas, onde dois empreendedores de pequena agroindústria tiveram a iniciativa de criar uma plataforma para a venda online e posterior de entrega juntando-se a pequenos agricultores familiares e alguns cooperados de pequenas cooperativas também da região. A gente tem uma indústria de produção de conservas vegetais, que é a Aura Verde. E a gente já tinha conversado algumas vezes sobre montar alguma espécie de caixa de assinatura e tudo mais e trazer o produto para o dia-a-dia das pessoas. Na chegada da pandemia, isso realmente mudou o cenário e aquilo que parecia ser um projeto distante, ele não só se demonstrou ser um projeto muito interessante, como ele solucionava uma dificuldade que as pessoas começaram a enfrentar. Em vez de levar o produto até o cliente, trazê-lo para dentro da indústria, separar ele com um critério e segurança, pensando justamente na situação que a gente vive hoje, nos cuidados que a gente tem que ter, os riscos de contaminação e tudo mais, e passar por uma pré-seleção, uma pré-lavagem desses produtos e tudo mais, reduzir o contato de outras pessoas com ele. O produto é manipulado muitas vezes por uma única pessoa, que está de máscara, que está de luva e ela está tendo todos os cuidados necessários para esse momento que a gente vive. O projeto é fruto da parceria entre agroindústrias, cooperativas locais e a EMATER juntamente com a Secretaria de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, que trabalham assessorando a gestão e planejamento de produção rural. Então a gente procurou o escritório da EMATER aqui de Pelotas que com toda a assessoria dele que eles nos deram a gente regularizou a agroindústria em todo o processo desde o início até a regularização eles participaram e nos deram todo o auxílio e aí a partir daí surgiram várias possibilidades e alguns projetos e dentre esses projetos nos foi apresentado a feira em casa então a partir daí a gente começou a trabalhar e apresentar nossos produtos de planificação primeiro o grissinho depois o focácea e a gente está feliz em participar desse projeto e poder disponibilizar nossos produtos para as pessoas a EMATER esteve ali principalmente nessa parte da articulação depois também da gestão e foi fundamental acredito a participação da EMATER nesse auxílio na gestão das relações e também técnica da qualificação dos produtos aí pessoal acabei de receber aqui feira em casa estou muito feliz muito satisfeito aqui tem até uma mensagem vou tirar as coisas vou deixar aqui em cima do fogão as coisinhas os alimentos tudo higienizado tudo muito bom e agora nesse período aí que o pessoal tem que ficar em casa tem que se cuidar da imunidade eu vim falar para vocês qual está sendo a minha experiência de receber os produtos do projeto feira em casa eu vim recebendo aqui dentro dessa caixa os alimentos tudo higienizados eu já coloquei algumas coisas aqui em cima aqui a gente fica muito feliz de estar consumindo alimentos do pequeno agricultor e também nesse momento que a gente precisa se unir precisa se cuidar essa é uma maneira da gente poder estar ficando em casa e recebendo um alimento de ótima qualidade No próximo bloco na receita da semana um sagu diferente feito com aquela frutinha muito apreciada pelos gaúchos sagu de butiá Música Música